Boa noite! Boa noite a todos! Sejam bem-vindos, Zé Ilma! Sejam todos bem-vindos a esta noite para mais uma live da série Miss Brasil Forever. Esta noite com a nossa rainha, Júlia Horta, 2019. Eu já mandei o convite para a Júlia aqui. Estamos aguardando. Boa noite! Boa noite, minha rainha! Tudo bem? Tudo bem! Estou muito feliz de estar aqui. Olha, a emoção, a felicidade é minha, porque, mais uma vez, eu acertei na mosca. No Miss Brasil 2019, você foi minha candidata. Torço-se por você do começo ao fim. E ter você aqui nesta live para lhe homenagear na série Miss Brasil Forever, para mim, não tem preço. Sua presença aqui é uma coisa divina, maravilhosa. Sinta-se à vontade. E essa série foi feita com muito carinho para homenagear vocês. de todas as Misses brasileiras. Ah, muita gratidão. Fico muito feliz de ouvir isso. Vai ser um prazer, né? Eu fico sempre com saudade de falar um pouquinho do mundo Miss. Então, vai ser uma noite muito especial. Sim, sim. Vamos começar aqui. Tem muitas perguntas para você, Júlia, que você tem história para contar, tá certo? Bom, Júlia, antes de começar a live, eu quero mandar dizer um recado para você. Patrícia Godói, Miss Brasil 91, mandou um beijo para você. Ah, maravilhosa. Ela é uma querida. Beijo para você também, Patrícia. Tá certo. Vamos lá, Júlia. Júlia, você nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais. Como foi a sua infância? Nossa, foi muito maravilhosa. Eu cresci até uns três anos sem ter irmã, mas a partir daí eu já tive a minha irmã Laís, depois veio o Vinícius. Os meus pais sempre foram muito presentes, sempre levaram a gente para brincar no clube, em pracinha da cidade. Era muito gostoso. Eu fui uma criança que brincava de pique, que brincava de patins, de bicicleta, caía muito. Então, eu sempre fui muito arteira, sabe? Foi muito bem vivida a minha infância. Que maravilha. E quais são os pontos turísticos de Juiz de Fora que você destacaria para nós? Olha que é bem gostoso. Eu destaco a Universidade Federal de Juiz de Fora, que é um ponto de estudo, mas também é belíssima. É muito boa para correr. É muito gostoso ficar lá. Eu estudei lá e era delicioso passar minhas tardes na universidade. Tem muito verde, muita natureza. Também temos aqui o Museu Mariano Procópio, que também é um espaço lindo. O museu também é muito legal. Inclusive, eu fiz foto lá como Miss Brasil dentro do museu. Temos Parque da Lajinha. Nós temos o Parque Alphi, que fica bem no centro da cidade. Mas também, assim, eu falo que às vezes a gente esquece de reparar como é bonito. Porque também é super arborizado. Tem muito lugar gostoso para comer, que a culinária mineira é maravilhosa. Enfim, tem muito lugar bom. Com certeza. Minas é um estado incrível brasileiro. Muito bonito. Sim. E, ô Júlia, o que veio primeiro? As passarelas como modelo ou os concursos de beleza? As passarelas como modelo, que acabaram me levando para os concursos de beleza. Na sua adolescência, você acompanhava os concursos de beleza? Quem foi a Miss que marcou e inspirou você para participar dos concursos? Olha, quando eu era mais nova, assim, bem novinha, eu não acompanhava. Porque eu acho que às vezes isso vem muito da nossa casa, né? Como a minha mãe não tinha o hábito de acompanhar, eu não acompanhava. Eu comecei a acompanhar durante a faculdade, para ser bem sincera. A primeira Miss Brasil que eu acompanhei foi a Melissa Gurgel. Nunca me esqueço dela, porque eu torci muito. Eu acho ela uma mulher extremamente carismática. que ela cativava muito a gente. E um amigo meu da faculdade, que era apaixonado por concursos de beleza, que começava a falar, falar, falar. Inclusive, ele falava que eu seria Miss. Nessa época, eu nem pensava nisso. E aí, a gente assistia juntos. E aí, mais ou menos, um ano e meio depois, eu recebi meu primeiro convite para entrar para o mundo Miss. E nessa época, assim, foi uma festa, né? Porque ele torcia, apoiava. Ele falou, poxa, agora eu vou ter uma amiga Miss. Que maravilha! E como foi que surgiu o convite para você participar do Miss Minas Gerais Mundo 2015? Quantas candidatas participaram e quais prêmios você ganhou nessa época? Olha, vamos lá. Vamos voltar. Lá em 2014. Eu fui convidada porque ia participar uma candidata de Juiz de Fora e eu acredito que, por algum motivo, ela não queria mais participar ou não pôde participar. E aí, faltavam um pouco mais de 20 dias para o concurso e a gente não tinha uma candidata para representar a nossa cidade. E daí, eu estava num desfile da minha cidade como modelo e aí, o produtor de moda do desfile era também o coordenador de Juiz de Fora no Miss Mundo Minas Gerais. O nome dele é de lei. E aí, ele falou, Júlia, eu estou sem candidata para o Miss Mundo Minas Gerais. Você tem vontade de participar? E aí, assim, eu nunca tinha pensado em ser Miss. Porque eu confesso que nessa época, eu pensava que era uma coisa muito distante, assim, na minha realidade. Eu falava, gente, suas mulheres são muito perfeitas, né? Eu acho que, às vezes, a gente vê de fora, a gente tem essa imagem. Na época, eu não tinha tanta rede social, então, a gente não humanizava tanto as missas. E aí, eu falei, Ai, não sei. Mas alguma coisa dentro de mim já falava, Vai, vai, vai. E aí, quando eu contei para o meu namorado, para as minhas amigas, para a minha mãe, todo mundo me apoiou. E aí, eu fui. Em menos de 20 dias, estava lá. E aí, eu não lembro exatamente quantas candidatas eram, mas eram, acho que, umas 20 candidatas. E eu ganhei a prova de popularidade. Fiquei muito feliz, porque desde o meu primeiro concurso, que eu já tinha uma torcida muito grande, muita gente sonhando comigo, ganhei a prova Top Model também. E aí, depois, ganhei a noite final. Maravilha, Júlia. O Miss Brasil Mundo 2015 foi realizado na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, coordenado por Henrique Fontes e sua equipe. Conte um pouco sobre os dias que antecederam a final. Nossa, sim. O Miss Brasil Mundo é um concurso muito gostoso. O confinamento tem muitas provas, né? E aí, a gente se prepara muito. E com isso, eu amadureci demais. No meu primeiro concurso de beleza para o Miss Minas Gerais, eu tive 20 dias de preparação. Para o Miss Brasil Mundo, eu tive uns seis meses. Então, foi muito intenso. Eu caí meio que de paraquedas, né? No mundo Miss. Eu não estava preparada. E aí, tive que me preparar. E foi um desafio muito grande. Mas os dias de confinamento eram incríveis, assim. Eu vi que aquela história de que tem briga e tudo mais. Não era verdade, porque eu fiz muitas amizades. Eu tenho uma amiga até hoje, desse ano de 2015, que é a Larissa, Miss Espírito Santo, da época. E foi gostoso demais. O Henrique é incrível. A equipe CNB é incrível. E foi ali que eu falei, poxa, eu amo esse universo. Não quero sair mais. Foi ali que começou a minha história. Por isso que a gente está aqui cronometrando tudo direitinho para todos os seguidores agora saber toda a sua história no mundo Miss. Sim, legal. Júlia, que projeto Beleza com Propósito você levou para o Miss Brasil Mundo 2015? Eu criei um projeto na época chamado Estar Bem, que inclusive é um grande sonho meu que eu tenha bastante apoio para conseguir fazer esse projeto rodar de novo. Ele era um projeto que levava oficinas para algumas comunidades daqui de Juiz de Fora. Então, a instituição já existia e eu levava o projeto para atuar dentro da instituição. Então, era um projeto que tinha aulas de expressão corporal, aulas de saúde pessoal feminina, aulas para falar sobre autoestima. E tinha aula de passarela também que as meninas adoravam. E era um projeto voltado para meninas de 12 a 16 anos. Então, era realmente para poder trabalhar essa questão de autoestima numa fase que eu sei que é muito delicada, né? A fase da adolescência que é onde normalmente a maior parte de nós, principalmente mulheres, passamos por essas questões. Então, eu queria mostrar para elas que elas eram incríveis e era muito lindo o projeto. Que bom. E o Miss Brasil Mundo 2015 foi vencido pela Ana Lúcia Castro, que renunciou e você alcançou a quinta colocação após essa renúncia e representou o Brasil no concurso Raia Internacional do Café na Colômbia, no ano de 2016, ficando com a segunda colocação. Foi seu primeiro concurso internacional que você participou, Júlia? Foi o primeiro concurso internacional. O nosso foi muito especial. E foi muito bom, muito disputado lá. Como é que foi os bastidores lá do Rainha do Café? Foi um concurso curto por ser um concurso internacional. Acho que foram seis dias no total de confinamento. Então, era muito intenso. A gente dormia umas quatro horas por noite. E, assim, o concurso acontecia dentro da Feira de Manizales, que é como se fosse um carnaval ali em Manizales, que além da cultura cafeira, eles fazem várias outras atividades. Então, a gente tinha muitos desfiles para o público, desfiles em carros alegóricos, com traje típico. É totalmente diferente de tudo que eu já tinha participado e muito caloroso. Porque o povo latino, né? É maravilhoso. Então, foi um concurso que eu me senti, assim, muito próxima dos fãs. E foi muito, muito lindo. As pessoas sabiam o meu nome, gritavam nas ruas, sabe? E, na final, eu fiquei muito feliz. Porque, nesse concurso, eu fui vice, né? A quem ganhou foi a venezuelana Maideliana Dias. Mas eu tenho vídeo da final e o auditório todo gritava Brasil. As meninas também que participaram comigo, da coxia gritavam Brasil. E aí, ali, eu falei assim, gente, eu estou deixando a minha marca de alguma forma. Eu não ganhei a coroa, mas as pessoas me notaram. Eu agradei muita gente. Então, aquilo me deu mais coragem ainda. Eu falei, calma, você já participou, mas ainda não terminou sua história. Sim, sim. Estava só começando ainda. Só começando. E como foi que surgiu o convite para você participar novamente do Miss Brasil Mundo, agora no ano de 2017, representando a zona da Mata Mineira? Então, antes de eu ir para o reinado internacional do café, naquele ano, Miss Brasil Mundo proporcionou para cinco meninas do Top 5 uma preparação internacional na Suíça. Então, eu me preparei para o Rainha Brasileira do Café na Suíça. E, nesse momento, o Henrique Fondes estava lá com a gente, apoiando a preparação. E ele comentou comigo. Ele falou, Júlia, por conta do que aconteceu no concurso da Ana ter depois passado o lugar dela para a Catarina, você não teve a oportunidade de estar no Top 5 e disputar os outros lugares. Se você estivesse antes no Top 5, você poderia até ter avançado mais com a sua resposta e tudo mais. Então, se você tiver interesse em voltar, eu te deixo aqui o convite. Te deixo aberto a possibilidade de você voltar representando uma região. Você escolhe a sua região. Se quiser, talvez, ir por outro estado. E aí, eu falei, não, eu não quero outro estado. eu quero representar meu povo que está sempre comigo torcendo. Então, deixa eu representar a Zona da Mata que é onde fica a minha cidade de Rio de Fora. E aí, voltei em 2017. E no Miss Brasil Mundo 2017, você foi a terceira colocada. A vencedora foi a Gabriela Vilela. Sendo Top 3, você representou o Brasil no Miss Turismo Internacional 2017 na Malásia, ficando em quinto lugar. Você já falava inglês nessa época? Já, já falava inglês. Eu estudo inglês desde pequenininha, né? Eu nunca morei fora, então, assim, eu falo que o meu inglês não é 100% fluente, perfeito, como as pessoas que moram fora falam, né? Mas é o inglês que eu consigo me comunicar perfeitamente bem, participar das entrevistas, entender as pessoas. Então, foi muito legal que lá eu já fiz muitas amizades, né? Porque era um concurso bem grande, tinham 60 candidatas, do mundo todo, porque o da Colômbia foi menorzinho, e foi muito especial. Muito bom, uma bagagem incrível, porque você chegou bem turbinada no Miss Brasil 2019, né? Sim. Em 2019, você retornou aos concursos de beleza, só que na franquia Miss Minas Gerais Universo, e vence mais uma vez. Como foi participar do estadual na versão Universo, Júlia? Olha, eu confesso que foi, assim, um misto de emoções, porque, ao mesmo tempo que era muito legal estar de novo representando a minha cidade, eu também estava um pouco insegura, né? Porque eu já tinha sido Miss do meu estado uma vez, então, assim, eu falava, meu Deus, será que eu vou ter essa oportunidade de novo, né? De representar Minas Gerais de novo? E aí, eu não pensei muito, eu confesso que eu fiz a inscrição e falei, vamos ver o que acontece, porque nessa época eu já era uma mulher muito mais madura do que a primeira menininha que participou lá, eu me considerava uma menina em 2019, e eu queria muito mostrar para o mundo a Júlia de verdade, a Júlia que eu tinha conhecido, que tinha reconhecido, e que eu aprendi a admirar, sabe? Então, foi muito especial, assim, ter visto que eu realmente tive uma evolução muito grande nesses anos de mundo Miss. E o Miss Brasil Universo 2019 foi realizado em São Paulo, no São Paulo Westpo, no dia 9 de março, diante de um público de mais de 15 mil pessoas com transmissão ao vivo pela Band. Conte para nós sobre as provas preliminares do concurso, os bastidores do Miss, quem você gostou mais das meninas, quem eram as suas favoritas no concurso, o que você achou aí do Miss Brasil? Então, vamos lá. A primeira coisa importante para falar é que eu ganhei o Miss Minas Gerais e sete dias depois estava começando o confinamento no Miss Brasil. Então, assim, eu não tive praticamente tempo de ver nada, as roupas que eu levei foram tudo decididas em tempo recorde, e foi muita emoção, muita correria. E aí, cheguei no confinamento do Miss Brasil, foram dez dias. Lá a gente teve algumas provas que eram provas mais para a gente se divertir, se conhecer mesmo, que era a prova da gente montar um look com a mala da amiguinha, sabe? Prova de bater... Tipo, esse squeeze que você bate no botão e quem responder primeiro acerta, enfim, que falaram que era de conhecimentos gerais. Teve a prova do discurso, uma prova que eu ganhei do discurso. Teve uma prova também que as candidatas elegiam quem deveria ser a Miss Brasil e na opinião delas e essa eu também ganhei e eu fiquei muito feliz porque, assim, você ouvi das pessoas que estão convivendo ali todos os dias com você que você é especial. Eu vi que a Lorena, nossa Miss Grant, teve essa honra também. As candidatas todas falando dela, isso é muito especial. E eu também ganhei um desafio chamado Desafio Be Emotion, que na época era uma das provas mais importantes do concurso, já que a Be Emotion era patrocinadora. Eu tinha que gravar um vídeo de tutorial e isso já me dava vaga direto no top 5. E eu gravei esse vídeo 5 horas da manhã depois de um dia sem dormir nada porque eu passei a noite na estrada voltando pra Juiz de Fora porque eu tinha que entregar esse vídeo no dia seguinte que eu ganhei o concurso e eu nunca imaginei que um vídeo que eu fiz, assim, meio que sem roteiro, dando o meu melhor, claro, mas sem roteiro, sem muita programação, ganharia e ficou muito legal mesmo. Enfim, foi isso tudo aí. Eu fiz muitas amizades, tanto que a Bianca agora participou de novo do Miss Brasil, eu tava torcendo muito por ela, uma querida. A Pri, Miss Mato Grosso do Sul, foi a minha melhor amiga no confinamento, ela me deu muita força lá, uma menina que tem uma energia maravilhosa. A Tainá, Miss Espírito Santo, muito, muito especial também, continuo acompanhando ela agora em rede social. A Miss Pernambuco, era uma fofa, uma querida. A Miss Mato Grosso, o Ingrid, enfim. Eu fiz muitas amizades, são todas muito queridas pra mim. E foi um concurso em pleno carnaval, né? Na semana do carnaval, vocês confinadas lá, foi uma coisa bem inusitada. Sim, quando eu fui falar pro meu namorado que eu ia participar do Miss Minas Gerais, porque foi assim, também saiu o anúncio pro Miss Minas Gerais, faltando uma semana pro concurso, e eu já nem achava mais que eu ia conseguir participar, achei que eles iam escolher alguma candidata, indicar, né? Porque tava muito perto. E aí eu lembro que quando indicaram, eu falei, Matheus, então, eu vou participar do Miss Brasil, você me apoia? Ele, óbvio, porque pra mim você já é Miss Brasil, então você precisa ir lá participar de novo. Aí eu, tá, só tem um pequeno detalhe. aí ele, qual? Falei, então, se eu ganhar o Miss Minas Gerais, eu não vou passar carnaval pra você. E a gente já tinha comprado viagem e tudo mais, ele falou, não, vai. E aí ele me ligava no meio do bloco, eu no confinamento, ele me ligava no meio do bloco, curtindo. Foi muito engraçado. Eu sinto muita saudade de 2019, né? Porque foi um ano antes da pandemia, o que a gente poderíamos dizer que era a nossa vida normal, né? A gente não imaginava usar máscara, usar, tomar vacina, essa coisa toda. e dar aquele saudosismo, assim, do ano de 2019. Foi um ano muito especial, né? Foi. Melhor ano da minha vida, sem dúvida. Júlia, você foi eleita pelo voto popular como a 15ª semifinalista, venceu o prêmio de tutorial de maquiagem, foi a melhor no desafio do discurso e foi escolhida pelas candidatas como favorita ao título. Conte para nós sobre a sua emoção ao ir se classificando até o top 2 e depois vencer. Olha, foi tudo muito louco, assim, porque eu ganhei o Miss Minas Gerais e quando eu ganhei o Miss Minas Gerais eu falei, poxa, eu já tenho a oportunidade de pisar no palco do Miss Brasil. Eu vou aparecer na televisão para milhares de pessoas, esse já era o meu sonho, pisar no palco do Miss Brasil representando Minas Gerais. E aí, quando eu comecei a ganhar algumas provas, eu comecei a falar, nossa, que incrível, eu acho que eu vou conseguir ficar no top 5 representando o meu estado, isso vai ser incrível. E aí, as coisas iam acontecendo e cada vez mais eu falava, meu Deus, eu acho que eu posso ganhar esse concurso. E isso foi me fortalecendo muito sem deixar a minha humildade de lado porque eu sempre fui muito humilde, sempre fui muito pé no chão. Então, as pessoas falam, você já sabia que você ia ganhar? Eu falei, não, porque tinham outras mulheres incríveis comigo, mas eu acreditava que eu podia. Essa era a diferença, sabe? Porque antes eu não acreditava. E aí, quando chegou no dia da final e aí também me anunciaram como tendo vencido o desafio Be Emotion e eu já estava no top 5, na hora que eu parei no top 3, eu lembro direitinho, foi o momento que eu me emocionei. Na hora que eu venço, eu não cheguei a chorar, mas no top 3, desceu uma lágrima porque foi a hora que eu conversei com Deus. Eu estava no top 3 e eu lembro direitinho de fechar os olhos e falar assim, meu Deus, o Senhor sabe o motivo de eu estar aqui, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe qual é o meu propósito, sabe que eu não quero ganhar essa coroa só porque eu quero ter uma coroa na minha cabeça, que eu quero realmente fazer a diferença. Então se for da sua vontade, o Senhor me coroa e me esbrasil. E naquele momento eu senti no meu coração assim, senti mesmo, eu fiquei muito emocionada e aí depois só foi e aí eu só levantava a mão para o céu quando eu ganhei, apontava, agradecia, porque para mim toda honra e glória sempre a Ele e foi muito lindo assim, foi uma experiência para mim bem divina mesmo e que excede todo entendimento assim, porque foi leve, foi pleno, sabe, foi muito incrível. Eu sempre, no momento que eu vi você com aquele cabelo Chanel, aquele cabelo lindo que você desfilou, você me lembrou muito a atriz Sandra Brea, em 83 ela fez uma novela Sabor de Nel e ela usava um cabelo naquele estilo e lembrou, você tem uns traços com a Sandra Brea, belíssima Sandra Brea, grande atriz brasileira e também a Marisa Fuli Coelho, você tem alguma coisa no olhar assim, de mineira, brejice mineira assim, que lembra um pouquinho daquela energia da Marisa Fuli Coelho, então isso é um elogio meu para você, viu? Obrigada! Olha, você recebeu a faixa e a coroa da Miss Brasil 2018, Mayra Dias, que também concorreu com você lá em 2015 no Miss Brasil 1 e não foi? Vocês ficaram amigas? Mayra, Mayra deu dicas para você? Olha, eu lembro direitinho do dia que a Mayra ganhou o Miss Brasil 2018, eu estava assistindo com o meu namorado, porque desde que eu participei do primeiro concurso que ele assiste todos comigo, entendeu? Que ele é obrigado a torcer igual o final de Copa do Mundo. E aí eu lembro direitinho que eu estava assistindo o concurso da Mayra e quando eu vi ela no palco eu falei, nossa, eu acho muito que ela vai ganhar. Ela estava com uma luz tão grande e eu fiquei muito feliz, vibrei muito por ela, por conhecê-la, né? E quando ela ganhou eu falei para ele, olha, eu estou achando que eu vou tentar de novo. Porque já que ela veio da mesma história que eu, da mesma franquia de concurso, no outro Miss Brasil ela não tinha conseguido avançar até o Top 5 e ela chegou e fez acontecer com preparação, eu acho que eu consigo fazer isso. E eu nunca vou esquecer, porque aí eu lembro que todas as vezes que eu mentalizava o Miss Brasil, eu imaginava a cena da Mayra colocando a coroa na minha cabeça. E essa cena, foi muito especial para mim, eu tenho esse quadro aqui em cima, eu não tive para mim, porque não foi só ser Miss Brasil, foi ser Miss Brasil sendo coroada pela Mayra, foi muito especial, eu admiro muito ela, ela tem uma mulher de uma força incrível e sim, ela me deu muitas dicas, depois que eu ganhei ela foi jantar comigo em São Paulo um dia, a gente conversou muito, ela é muito especial. Ah, tá certo. E quais prêmios, Júlia, você ganhou, você recebeu como a Miss Brasil Universo 2019? Como Miss Brasil Universo 2019 eu recebi um conjunto de joias belíssimo da Vivara, eu recebi uma viagem de cruzeiro com o Matheus por uma semana, inclusive vou corrigir, porque eu tô falando que ele é namorado, tá todo mundo falando, Júlia, foi você, estou noiva. Noiva. Parabéns, Júlia, parabéns. Ganhei, é uma viagem também para Campos do Jordão e ganhei um prêmio de 100 mil reais. Tá certo. Quando você venceu o Miss Brasil Universo 2019, você já era influenciadora digital? Sim, já trabalhava como influenciadora aqui em Juiz de Fora, na minha cidade. Júlia, é verdade que quando você venceu o Miss Brasil 2019, você aumentou em 48 horas de 80 mil seguidores para mais de 300 mil seguidores? É verdade, foi uma loucura! Eu atualizava o meu Instagram e eu falava meu Deus, o que está acontecendo? Não conseguia acreditar, foi muito emocionante. Olha, a nossa Miss Beleza Regional 2021, a Eline Augusta, ela mandou uma pergunta para você. O que você poderia falar sobre o espaço que você recebeu enquanto vencedora do Miss Brasil Universo 2019 para dar visibilidade às causas importantes para a sociedade, bem como falar sobre a autoestima e o autoconhecimento? Olha, foi o que eu mais desejava, como eu falei. Quando eu conversei com Deus, era justamente sobre isso que eu estava falando. Eu sou comunicadora, então mais do que Miss Brasil, eu queria que a minha comunicação, que a minha fala, que o que eu tinha para compartilhar chegasse a maior número de pessoas possível. E como você falou, de um dia para o outro, eu tinha, sei lá, quadriplicado, quintuplicado os meus números de seguidores e toda a imprensa queria falar comigo e começaram a surgir oportunidades de falar em palcos para várias pessoas e quando eu percebi tudo isso, eu falei, poxa, isso é uma oportunidade incrível, mas é uma responsabilidade muito grande. Porque quando a gente fala de Miss, a gente fala de representar e representar é uma palavra tão forte, sabe? E eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer? Eu falei, eu preciso entender quem são essas pessoas que eu estou representando, estar muito próxima dessas pessoas para que de alguma forma eu possa falar sobre o que elas também sentem. Então, as pessoas falam muito de eu ter sido a Miss do Povo, uma Miss que estava muito próxima, que postava muito, que respondia muito, mas porque eu via que essa era a minha função, né? Então, sim, eu falei muito de autoconhecimento porque na minha visão isso foi uma das coisas que me fez ganhar o Miss Brasil e atingir muitos êxitos na minha vida porque para a gente se amar, a gente precisa se conhecer que ninguém ama aquilo que não conhece, né? Então, assim, isso eu bato muito nessa tecla. Falei muito de empoderamento feminino, falei muito de feminismo, muito de sororidade, que são pautas que eu acredito serem muito importantes e mais do que no meu ano como Miss Brasil e nos palcos que eu subi como palestrante no Miss Universo, né? Eu falei, poxa, essa é a maior plataforma que eu tenho mundial para poder falar sobre o que eu acredito, então lá também fiz questão no meu discurso, no meu crash típico porque eu falei, eu não estou aqui só por mim, sabe? Eu estou aqui por milhares de outras pessoas, principalmente milhares de outras mulheres que se inspiram em mim, então eu tenho muito orgulho disso. Você é uma Miss de áurea, de alma, de corpo, tudo, porque assim, é preciso você querer ser uma Miss, não basta ser só uma Miss, ser eleita, você tem que querer ser, desempenhar o papel, você reinar bem e ganhar muitos fãs, você é uma pessoa muito carismática, você consegue, assim, cativar todo mundo, assim, eu acho que a pessoa que disser que não gosta de Julia Horta não gosta de si próprio, porque você é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa mesmo. Obrigada, obrigada demais pelo carinho, estou tão feliz. tá certo, você merece minha rainha. Olha, o Miss Universo 2019 foi realizado no dia 8 de dezembro nos Estados Unidos, em Atlanta, na Geórgia, com 90 concorrentes. Curte sobre as provas preliminares e quem foi a sua colega de quarto e quem eram as suas favoritas ao título. Tá, olha, a gente teve prova de entrevista lá e a preliminar com traje típico, essas eram as provas do Miss Universo e a minha colega de quarto era Miss Angola Salete, muito querida e muito especial e eu confesso que eu tinha uma grande admiração não só de proximidade, mesmo de confinamento, que se tornou minha amiga, mas também acreditava que ela era fortíssima ao título, que era Miss Colômbia Gabriela Tafur, eu torcia muito por ela, não só porque eu acho que ela é um espetáculo de mulher, tanto externamente, ela é muito linda, mesmo pessoalmente ela é mais bonita ainda, mas ela é muito inteligente, assim, que mulher inteligente, ela tem uma carreira jurídica muito forte, ela é muito envolvida nos assuntos do país dela, então os nossos debates eram sempre muito engrandecedores, então eu torcia muito por ela. Sim, sim. E o seu traje típico foi bastante original, mas não teve o impacto que se esperava, você teve alguma outra opção para o seu traje, você tinha um plano B assim, você pôde escolher ou foi só aquele mesmo e você tem que ir com ele? Na verdade, era mais ou menos assim, eu sabia que a gente não tinha um grande investimento, não tinha muito dinheiro, falando bem a verdade, para colocar no traje típico e eu falei, bom, para vir depois do traje da Mayra, que era um traje esplendoroso, maravilhoso, como que eu vou fazer para de alguma forma o meu traje ter impacto? Já que talvez pelo brilho, pelo tamanho, pelas cores, ele não vai ter tanto impacto, não tem jeito pelo investimento que a gente tem. Eu falei, então eu vou passar uma mensagem, já que eu vou ter um pequeno espaço de tempo para entrar na passarela e representar o meu país que então tenha significado. Já que não vai ser gigante, não vai ser uma fantasia esplendorosa, vamos fazer ele ser incrivelmente notado. E realmente foi isso que aconteceu, o Miss Universo tweetou, todo mundo falou, várias páginas que eu admiro aqui do Brasil repostaram o meu traje, então acho que o intuito foi cumprido. Você foi top 20 no Miss Universo 2019. Muitos dizem que o motivo de você não ter avançado teria sido a mudança no seu penteado que a teria prejudicado. Quem escolheu aquele penteado? Você ou a organização? Sempre eu e eu não acredito que tenha sido o meu penteado que tenha me prejudicado. Na verdade, era um concurso com muitas mulheres incríveis, eu acho que a gente nunca vai saber exatamente qual foi o ponto que tirou a gente de um top. Mas eu acho que dificilmente seria só um cabelo, sabe? Eu acho que poderiam ser outros motivos, talvez algo de discurso, de entrevista, de luz mesmo no dia do final, né? Mas acho que o cabelo em si, assim, não. Não, você tá maravilhosa. Olha, a organização do Miss Brasil Universo 2019, ela deu todo o apoio a você para concorrer no Miss Universo nos Estados Unidos? Sim, com certeza. Do início ao fim. E a Miss Universo 2019, a Zozy Bini Tunzi, da África do Sul, ela era mesmo uma das favoritas de 2019? E você tem contato com o grupo das meninas de candidatas do Miss Universo 2019? Olha, eu posso te dizer que até a preliminar, a Zozy não era uma das mais faladas. Ela tava sempre nos tops, mas eu não me lembro de ver ela sempre no top 5 dos missólogos, né? Então, eu acho que até ali não. Só que na hora que ela entrou na preliminar e as pessoas viram que ela tem uma luz maravilhosa, porque realmente, acho que o que mais chama atenção nela é que ela tem uma áurea, assim, sabe? Ela é uma mulher muito iluminada, muito forte. E aí, a partir do momento que na noite final ela também tava iluminada e ela pegou o microfone e ela falou coisas super importantes de uma forma muito forte, ela ganhou o concurso, sabe? E eu tenho ainda um grupo no WhatsApp com as candidatas, a gente não se fala sempre, mas vira e mexe alguma, compartilha alguma novidade, manda alguma mensagem, a gente troca alguma conversinha. Mas com a Fabi, que é a Miss Bolívia e a Miss Colômbia, que foram as que ficaram mais próximas de mim no concurso, a gente já se ligou pós-concurso, de vídeo e tudo mais, e espero poder conversar com elas pessoalmente, né? Agora que as coisas, se Deus quiser, irão melhorar, espero que a gente se encontre. Quem sabe você não vai passar a sua lua de mel na Colômbia, né? Pois é, seria incrível, né? Lá também tem ilhas maravilhosas, adoraria. Ô, Júlia, como foi o seu reinado como Miss Brasil Universo 2019? Ah, eu diria que foi inesquecível, assim, pra mim, foi algo lindo, foi algo que eu me orgulho demais, que eu recebi muito amor, eu acredito que eu nunca recebi tanto amor na minha vida, eu tive mais certeza ainda do meu propósito de vida, eu me senti muito, como que eu posso dizer, útil, sabe? Eu senti que eu tava fazendo algo pelas pessoas, eu recebia tantas mensagens das pessoas falando que se inspiravam em mim, que eu tinha ensinado algo a elas, às vezes era algo que eu nem imaginava que eu tava ensinando, né? Eu meditava e as pessoas começaram a meditar e eu falei, poxa, realmente, as minhas atitudes, a forma como eu enxergo a vida estão servindo de inspiração. Isso foi muito especial pra mim, assim, foi um ano que, sem dúvida, marcou a minha vida e podem passar quantos anos forem que 2019 vai ser, sem dúvida, pra sempre, um dos anos mais especiais da minha vida. E você não é e nunca será uma ex-Mis Brasil, você será sempre Miss Brasil 2019, o ano é seu, então, assim, ninguém vai chegar e vai tomar o título na sua faixa, porque a faixa coroa de 2019 é sua, como todas as outras conquistaram nos anos delas também, e assim vai, mas não existe aquela coisa de ex-Mis, uma vez Miss, sempre Miss. É verdade. Eu brinco que se digitarem meu nome no Google daqui a 50 anos, Julia Orton, então Miss Brasil 2019, eu vou estar lá, entendeu? Ninguém mentira. Com certeza. E em 2019, a Miss Brasil Mundo foi a Liz Miele, a Miss Brasil Beleza Internacional foi a Carolina Stanvievski, Stanvievski, é meio complicado o nome dela, e a Miss Brasil Terra foi a Marília Gabriela Batistela. Apesar de serem franquias diferentes, vocês trabalharam juntas em algum momento? Olha, eu tive a oportunidade de estar com a Elis pessoalmente, depois das duas estarem com o título, porque a Elis, na verdade, me coroou como Miss Minas Gerais, na época ela ainda não tinha participado do Miss Brasil Mundo, e ela me contou no dia seguinte do Miss Minas Gerais que ela ia participar, e aí eu super, sabe, me entusiasmei ela, falei, vai, a franquia é legal, o Henrique é um querido e tal. Torci muito por ela quando eu vi que ela era candidata, e aí a gente teve um evento juntas em 2019, lá no Rio Grande do Sul, que foi muito especial, porque tinha muitos anos que as Misses de duas franquias diferentes não se encontravam, e as outras duas meninas eu não tive a oportunidade de conhecê-las pessoalmente, mas eu acompanhei os concursos delas, eu lembro que eu compartilhava as fotos, foi muito legal. Sim, sim. O jornalista Ed Roberto de Campinas, em São Paulo, ele diz, a Be Emotion acabou desistindo da franquia do Miss Brasil durante o seu reinado. Mais uma vez, o Brasil estava sem garantia de continuar participando do Miss Universo. Como foi que você recebeu essa notícia? Olha, eu confesso que quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito apreensiva, porque eu não sabia o que ia me esperar. A Be Emotion não deixou de fazer nada, que ela tinha se comprometido comigo, tudo que estava em contrato, eles cumpriram, e de certa forma, eu acabei ganhando um pouco mais de liberdade para poder fazer algumas coisas do meu jeito. Então, em partes foi ruim, porque talvez a gente imagina mais coisa quando a gente é leite e tudo mais, mas em outras partes foi muito bom, eu trabalhei muito em Juiz de Fora com a minha equipe, pessoas muito especiais, a gente fez muita coisa incrível juntos, que marcou muito todo mundo, e eu tenho muito orgulho de trazer as pessoas que estão comigo desde sempre para esse momento de visibilidade, então isso foi muito especial. A única coisa que eu ficava um pouco chateada às vezes é que as pessoas, os próprios fãs do mundo místico falavam ai Ju, será que isso vai te prejudicar e tal? E eu não sabia, então para mim também era muito incerto e eu não sei, eu não acredito que isso tenha prejudicado, pelo menos espero que não, mas foi realmente um momento especial para mim que deu aquela baqueada, até porque eu gostava muito deles como organização, foram pessoas muito especiais na minha trajetória e uma pena que eles não tenham continuado, mas também fico feliz que agora o concurso já está em novas mãos, que vai continuar acontecendo, porque eu também tinha esse medo de não continuar, a gente não pode ficar sem Miss Brasil. Talvez aí tenha sido o fator que pode ter lhe prejudicado no Miss Universo, porque a organização do Miss Universo, ela perderia o quê? Eleger a Miss Brasil, se o Brasil está incerto, se vai continuar a franquia, ou não vai, então, não sei, politicamente pode ter acontecido alguma jogada assim deles ter se desinteressado do Brasil naquele momento, por conta daquela situação de incerteza, mas é coisa que já acontece muito. São coisas que a gente nunca vai saber, às vezes as pessoas ficam me falando, eu falo, eu nem gosto muito de ficar fazendo suposição, porque eu falo, nada vai mudar o resultado, então, prefiro deixar passar, esquecer, foi, fiz minha parte, tenho muito orgulho do que eu fiz, e é isso. Ô, Júlia, como foi ter conhecido o Silvio Santos e ter participado do jogo das três pistas ao lado das outras Misses Brasil? Eu acho que a melhor parte foi estar ao lado das outras Misses Brasil, porque eu não conhecia todas elas pessoalmente, não conhecia a Jaque, e as outras meninas, eu só tinha tido contato na noite final do meu concurso, então, foi muito legal estar com elas, e o Silvio Santos, eu assistia muito a SBT na casa da minha avó quando eu era novinha, e era sempre o programa do Silvio, então, quando eu vi pessoalmente foi aquela coisa assim, gente, um ícone da televisão brasileira que você assiste desde nova com a sua avó, então, tem uma memória afetiva, foi muito legal. Agora, vamos chegar ao capítulo de 2020 na sua história. Como foi a sua emoção ao passar a faixa e a coroa para a Júlia Gama, a nossa Miss Brasil Universo 2020 e vice-Miss Universo 2020? você já sabia quem era a nova Miss escolhida? Eu não sabia, eu tinha minhas desconfianças porque as pessoas começaram a falar que talvez seria ela, e eu torcia muito para que fosse, porque eu já conhecia a Júlia de antes, ela era a Miss Brasil Mundo no meu primeiro Miss Brasil Mundo, então, eu já acompanhei a trajetória dela no Miss Mundo, eu admirava muito ela, então, fiquei muito feliz, e aí, no dia da final, no dia da coroação, que eu ia coroá-la, eu comecei a suspeitar, porque, na verdade, criaram um nome fake para ela, então, não chamavam ela de Júlia, ficavam, ah, não sei o que é a Paula, a Paula, a Paula, eu estou assim, que Paula? Que Paula é essa que eles vão coroar? Eu não sei, eu não estava conseguindo lembrar de uma Paula, e aí, em algum momento, eu vi que a estilista que estava lá cuidando do meu vestido, para poder me ajudar, orientar e tal, ela seguia a Júlia no Instagram, aí, eu desconfiei, mas eu não tinha certeza, foi só, tive certeza mesmo na hora que eles anunciaram Júlia Gama, foi a hora que eu falei, nossa, é ela, então, teve emoção, sabe, no momento. Ah, de Júlia para Júlia, foi uma passagem incrível, assim, que marcou muito o mundo Miss brasileiro. E como foi para você a experiência em ser uma palestrante no Miss Universo Brasil 2021? Olha, foi muito especial, assim, esse era um sonho da minha vida, era uma das metas do caderninho, sabe, eu tinha começado a criar minhas palestras quando eu fui eleita Miss Brasil, e eu tinha medo, inclusive, de não conseguir continuar, porque eu falei, poxa, o ano de Miss Brasil, eu sei que eu trabalho para a organização, então, eu não sabia se eles me permitiriam continuar. E muito pelo contrário, muitas outras portas se abriram, né, eu participei de um TED, TED é uma palestra, assim, grande, né, algo que eu já assistia sempre no YouTube, eu admirava muito, então, foi, assim, especial demais, mudou a minha trajetória, com certeza. E o que você achou da vitória da Tereza Santos, a nova Miss Universo Brasil 2021? Olha, agora que o Miss Brasil passou, né, eu já conversei com todas as meninas, eu conheci todas elas em live, depois, pessoalmente, eu posso dizer que, em primeiro lugar, não estou falando isso para ser política, não, é real, foi um concurso muito forte, um dos mais fortes que eu vi nos últimos anos de Miss Brasil, não só por mulheres bonitas, mas porque eu vejo que, cada ano que passa, a gente tem mais mulheres completas, tentando o título de Miss Brasil, são mulheres em diferentes profissões, com diferentes histórias, com projetos para agregar, então assim, eu nem quis fazer top, eu gosto de fazer top e tal, porque eu gosto de participar assim como vocês, mas eu nem quis fazer, porque eu falei, gente, depois de conversar com todas elas, eu de fato não consigo, mas eu já tinha um carinho muito grande pela Bianca, então a Bianca era uma das pessoas sim, que eu torcia muito, e quando eu cheguei no confinamento do Miss Brasil, o primeiro dia eu jantei com a Tereza, e eu falei, gente, essa mulher, eu já comecei a falar, eu acho que pode ser ela, quando eu vi ela pessoalmente, porque a Tereza tem isso, sabe, que é algo que a gente fala, que às vezes não é talvez só a mais preparada, mas é a que talvez esteja no momento dela, ela tem aquela coisa do brilho de ser o momento mesmo, sabe, parece que ela estava ali realmente guiada por um propósito, então quando eu ouvi ela contar a história dela, e falar o motivo por ela ter voltado e tal, eu falei, gente, essa menina é muito forte, então assim, fiquei muito feliz também com a vitória dela, ela é uma mulher incrível, assim, por dentro e por fora. Júlia, você se parece muito com a sua mãe, a belíssima Patrícia Horta, quais os maiores valores que ela passa para você? Um beijo, dona Patrícia, sou sua mãe. eu te amo. Não, minha mãe é perfeita, assim, nossa, são tantos valores, assim, eu devo tudo que eu sou, meu pai e minha mãe, as pessoas me elogiam, às vezes, eu falo assim, gente, vocês têm que elogiar, são meus pais, porque eles foram à minha escola, e eles são tudo, assim, o meu pai e minha mãe são duas pessoas muito honestas, do coração muito bom, eles nunca, nunca falaram assim, ah, você não pode ser boa demais, nada disso, eles sempre me ensinaram o contrário, você tem que ser boa demais, você tem que servir as pessoas, você tem que ser pé no chão, você tem que acreditar em você, você pode fazer o que você quiser fazer, sabe, se você estiver fazendo algo honesto, vai, brilha, segue seu caminho, e ao mesmo tempo, sempre estiveram do meu lado, sabe, então assim, são tantos valores, mas eu acho que os principais são realmente bondade, sabe, o coração muito bom, assim, que eles têm, humildade, e um valor muito grande pela educação, os dois são professores, lá em casa sempre foi muito importante estudar, então, eu acredito que eles me tornaram essa mulher, assim, que tem sede de conhecimento também, e que ama falar com pessoas, trocar, eu amo eles, assim, de paixão, são a minha maior inspiração da vida. Eu tomei um susto, eu assisti uma live dela, sobre recursos humanos, e quando eu olhei, eu disse, parece ser a irmã da Júlia, assim, não parece ser a mãe, ela é muito bonita, ela é muito bonita, e fiquei fã dela, viu, de galera que eu sou muito fã dela. Ah, vou falar, ela é incrível mesmo. Júlia, como o jornalismo e a comunicação entrou em sua vida? Eu falo que eu acho que eu nasci comunicadora, porque eu sempre fui uma criança falante, a minha mãe fala que eu dançava no meio da rua, e ela falava assim, Júlia, para com isso, sempre gostei de chamar atenção, sabe? E eu tenho uma madrinha e tia, que eu admiro muito, que chama Cristina Maia, que ela é jornalista. Então, quando eu comecei a entender que os adultos tinham uma profissão, eu falava, eu quero fazer o que ela faz, eu quero gravar, eu quero ir para a televisão, eu quero viajar e conhecer histórias novas. Na época, eu lembro que eu devia ter uns oito aninhos, minha tia foi fazer uma reportagem especial para o Globo Repórter, e ela viajou para vários países super diferentes, e ela conta que ela achou muito engraçado como que uma criança de sete ou oito anos sentou e fez perguntas para ela de gente grande sobre a viagem, de tão curiosa que eu estava. E aí também teve uma cena que ela me levou no estúdio de TV para eu conhecer, que era o meu sonho conhecer o estúdio que ela trabalhava, e ela falou que o telepronter estava rodando, e do nada eu comecei a ler o telepronter, e que todo mundo ficou impressionado. Então, assim, eu não sei de quando começou, mas eu acho que desde sempre eu falo que eu quero ser jornalista, assim, eu amo. É dom. Você nasceu com o dom da oratória e não tem jeito, né? Você entrou na profissão correta, certíssima. E, Júlia, o que você faz em nossa atualidade? Olha, hoje eu me desviro numa correria que eu arrumei, mas eu principalmente trabalho com as minhas redes sociais, hoje eu trabalho com várias marcas que confiam no meu trabalho para apresentar para os meus seguidores, para as minhas seguidoras, então eu faço muita publicidade no Instagram. Agora que os eventos voltaram, voltei a semestre de cerimônias, a fazer palestras, e estar presente como Miss Brasil, né? A questão da presença VIP também. Eu tenho um curso online para Misses, que é o Miss em Essência, que é um curso que prepara meninas, de alguma forma, para os seus concursos de beleza, trazendo muito isso da importância da essência, do autoconhecimento, do senso de propósito, e também dou mentoria. Então, pessoas que... Eu tenho mentorias do mundo Misses, e tenho pessoas também que querem se desenvolver no digital, em relação à comunicação. Até a Miss Beleza Regional 2013, que ela foi Miss Fernando de Noronha 2021, no CNB Estela Cabral, ela fez o curso com você, uma pessoa muito querida. Estelinha, ela é uma fofa. Olha, eu vou fazer duas em uma aqui, e você já responde as duas respostas aqui. Você, Júlia, você faz parte de algum projeto social, e como as pessoas poderiam ajudar nesse projeto, que você venha a fazer parte? Olha, eu confesso que desde a pandemia, que eu não visitei mais os projetos que eu participava, porque eu morava em São Paulo, e aí eu mudei para Juiz de Fora, e aí logo começou a pandemia, a gente ficou todo mundo dentro de casa, e aí eu comecei a fazer uma ajuda mais, de usar minha visibilidade para divulgar ações, e fazer as minhas doações mesmo. Mas antes de vir para Juiz de Fora, eu estava atuando em três projetos, que era a Smile Train, que eu acho que muitas pessoas já conhecem, porque é a instituição que o Miss Brasil Universo apoia, que o Miss Universo apoia, que é uma instituição que ajuda crianças que nascem com fissura lábio palatina a fazerem sua cirurgia, e passar por toda a recuperação pós-cirurgia, porque tem um trabalho de fono, de psicóloga e tudo mais. Eles são incríveis, é só entrar no Instagram, Smile Train Brasil, que vocês encontram formas de doar, de ajudar. Também tem o Doutores da Amazônia, que são doutores de odonto e de medicina, que vão para comunidades ribeirinhas do Brasil, para a Amazônia, e eles ajudam essas pessoas com tratamento. Eu iria viajar com eles para o Xingu, só que infelizmente por conta da pandemia eu não consegui. E o Plano de Menina, que é um projeto de São Paulo maravilhoso, que eu convido todo mundo a conhecer também. É um projeto que é para meninas, que às vezes não tem oportunidade de fazer atividades extra-escola, são meninas de periferia, que não têm acesso a muitas coisas, e eles têm mentoras, que apoiam essas meninas em finanças, em comunicação, em várias coisas, empreendedorismo e tudo mais, e conectam essas meninas com grandes empresas, para fazer processo de treino e tudo mais. Então, assim, realmente gera oportunidades. Eu fui mentora do projeto, espero muito poder voltar a participar, que é um projeto que eu admiro muito. Sim, parabéns. Você está de parabéns, uma trajetória incrível, uma pessoa humana, engajada nos projetos sociais. É muito, muito bonito de ver isso nas pessoas. A humanidade precisa de mais Júlia Zorta na Lunga Universo. Obrigada, obrigado, meu pai. Olha, a pergunta agora vem de uma pessoa da Bahia, Aurelina Marinho. Ela diz, Júlia, qual é o segredo para este astral, esta disposição, esta simpatia que você tem? Olha, eu acho que é Deus na minha vida. Eu tenho tanta fé, mas tanta fé, que para mim tudo é muito incrível. Eu vejo Deus em todos os detalhes. Então, a natureza me encanta, estar viva me encanta, ter saúde me encanta, encontrar outras pessoas e conhecer as histórias das pessoas me encanta, ver boas ações me encanta. Então, assim, eu acho que eu sou muito motivada pela energia das coisas e das pessoas e isso me faz ter uma paixão por viver. Eu sempre falei isso, assim, com a minha mãe. Eu falo, Nossa, eu amo tanto viver. Essa é uma frase que eu falo a vida inteira. Nossa, viver é tão bom. E as pessoas falam, Nossa, eu queria ser mais que nem você. Mas eu não sei, isso é de sempre, assim. Eu sempre fui uma pessoa de ver mais o copo meio cheio do que meio vazio, sabe? Eu sou muito grata, eu tenho um hábito muito grande na minha vida de agradecer por cada detalhe, por cada pessoa, ou por cada situação. E eu realmente acredito que nós somos fortes juntos e juntas. Então, eu valorizo muito as pessoas que estão junto comigo, as pessoas que eu encontro no meu dia a dia. E eu acho que você vê a vida dessa forma, sabe? Olhando para as pessoas com amor, olhando para as coisas com amor, para as situações com amor, torna tudo tão mais leve. Então, assim, pode parecer uma coisa meio utópica ou meio, Ai, nossa, good vibes demais, mas é a realidade, assim, é assim que eu enxergo o mundo, é assim que eu acho que eu vou conquistando as coisas também, sabe? Sim, e quando a gente faz as coisas com o coração, a gente faz com prazer, com paixão, a coisa fica melhor ainda, flui muito mais, assim, do que você fazer por obrigação. Nada a gente pode fazer tanto por obrigação, porque termina com gosto amargo lá na frente, porque não é aquilo que você quer ou você está fazendo forçado. Então, qualquer ação que você queira fazer, faça de bom coração, porque Deus sabe o coração da gente e a alma da gente. Então, não adianta, né? A gente querer representar para Deus, isso não existe. É, ele sabe de todas as coisas. Sim, sim. Júlia, a nossa última pergunta da live aqui, antes do bate-bola, para a gente encerrar a nossa live maravilhosa, viu? Essa live eu sabia que ia bombar. Uma live incrível. No meu mês de novembro, você está me dando esse presente de aniversário aqui ainda, de estar na sua presença aqui, viu? Não, inclusive deixa eu aproveitar que você falou do seu aniversário, de desejar tudo de mais lindo, que Deus te abençoe demais, que você seja muito feliz e que esse novo ciclo que começou seja muito especial e de muitas realizações, viu? Muito obrigado, minha rainha. Obrigado mesmo. De nada. Olha, que conselhos você daria para todas as moças que desejam ser futuras missas brasileiras? Eu sempre falo a mesma coisa e eu falo. Gente, eu sei que pode parecer clichê, mas eu espero que vocês escutem com o coração de vocês. Saibam quem vocês são em primeiro lugar. Entendam por que vocês querem ser missas. Coloca isso muito enraizado dentro do seu coração para você se fortalecer. Ame e admire a mulher que você é e a sua história e depois você participa do concurso de beleza. Porque os concursos são incríveis, são uma excelente plataforma para a gente falar sobre o que a gente acredita, mas ao mesmo tempo é uma competição e que tem muita pressão, tem muita expectativa em cima. Então, se você não sabe quem você é e não acredita na pessoa que você é, muitas vezes gera mais frustração do que aprendizados e oportunidades, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Quer ser miss? Entenda por que, o que é ser miss, por quê e ame quem você é para depois você se mostrar para o mundo. Sim, sim. E primeiro é querer ser a miss, né? Não adianta papai e mamãe botar lá que quer que ela seja a miss e ela não vai render tanto como se esperava. Porque eu já vi muitas miss desfilando e quando ela chega no jurado, ela trava o rosto, fica séria com aquela cara assim. O rosto, o que é que eu estou fazendo aqui? Visivelmente, os jurados percebem isso na candidata. Então, você vê que ela está ali, mas está desconectada, né? Então, na realidade, tem que querer ser uma miss. E Júlia Horta quis ser uma miss, é uma miss e para sempre será nossa miss Brasil. Linda e maravilhosa. Obrigada. Júlia, vamos encerrar nossa live com um pequeno bate-bola aqui. Aí eu vou perguntar para você. Como mineira, conte um pouco para nós sobre a culinária de Minas. Hum, gente, perfeita, perfeita. Indico feijoada, feijão tropeiro, queijo Minas com goiabada, doce de leite, pão de queijo, cafezinho, perfeita. E qual o seu prato mineiro favorito? Feijoada, sem dúvidas. Principalmente a da minha sogra. Vamos ver aqui. Um hobby, um passatempo que você gosta. Assistir série. E também, Grace Anatomy. Ai, estou adorando. Eu falei, meu Deus do céu, para que eu comecei que agora estou viciada? Você está em que temporada? Eu estou na primeira ainda, mas eu comecei anteontem, né? Eu já assisti sete episódios, se você tem noção. Eu já assisti até a décima sétima. Já voltei para a primeira, a segunda, a terceira, porque é apaixonante aquela série. Não vou dar spoiler aqui não para você. Você vai gostar, viu? Assista. Vou assistir, vou assistir. E, Júlia, qual o melhor? Ser modelo ou ser uma miss? Ser miss, sem dúvida. Uma cidade do Brasil? Maceió. Uma cidade do mundo? Paris. Uma viagem inesquecível? Gramado. Parabéns muito para você. Vou ter um casal. Seja muito feliz. Desejo tudo de bom. Vai ser uma maravilha. Sua vida vai ser uma maravilha. Obrigada. Olha, você é uma vencedora. Qual é o segredo? Eu acho que é isso, sabe? Você se dedicar, mas colocar nas mãos de Deus e ter fé. Eu acredito que quando a gente vive nossa vida servindo e dando honra e glória a ele as coisas fluem de maneira natural. Família? Tudo na minha vida. Fé dos mineiros. Ih, meu Deus. Aí agora você me pegou. Repete. Vamos lá. Não sei se eu entendi. Fé dos mineiros. A fé de Minas. Dos mineiros. A fé de Minas. A fé de Minas é forte, tá? É forte demais. A gente tem igrejas maravilhosas aqui. O negócio é firme. É esperança. Esperança é o que eu tenho, assim, sempre de dias melhores, de dias de mais amor. A gente livre totalmente desse vírus, com mais empatia. Família CNB, Henrique Fontes. Uma gratidão eterna. Fazem parte da minha história. E pra finalizar, Deus. Tudo. Absolutamente tudo. Meu porto seguro, minha força, minhas energias, minha vida. Bem, Júlia Horta, eu quero dizer pra você aqui, como eu disse pra todas as missas que passaram pela série, desde já, neste momento, você é uma Miss Brasil Forever. Você é uma Miss Brasil pra sempre. Você é uma Miss que deixou raízes em nossos corações. que nós vamos lembrar de você daqui a 10, 15, 20 anos, 30 anos, a gente vai saber quem foi Júlia Horta, porque você está deixando pra gente esse legado, esse legado de beleza, esse legado de carisma, esse legado de espontaneidade, de comunicação, de simpatia. Você se doa, você é excelente naquilo que você faz. E você tem uma vida maravilhosa, porque você corre, você batalha, você tem uma família que lhe apoia, você tem essência, sabe? Você tem essência, tem vida. Assim, eu não conheço você pessoalmente, mas eu sinto como se nós já nos conhecêssemos há muito tempo assim, e que pra mim é um prazer um dia poder lhe encontrar em algum evento, poder lhe dar um abraço e poder lhe reverenciar como você merece, porque você sinta-se homenageada. Essa foi uma ideia que eu tive de fazer essa série de live Miss Brasil Forever, pra cada uma de vocês vir aqui espontaneamente e contar um pouco da história de vocês, pra gente ouvir. E eu e todos os seguidores estamos gratos a você, porque foi uma noite gloriosa. Essa live aqui vai ficar pra posteridade. todos vão assistir você depois aqui no YouTube. E assim, sinta-se homenageada por essa minha singela homenagem a você. Só tenho uma palavra pra dizer pra você. Hashtag gratidão pra você. Você é demais, Júlia. Olha, eu que tô sem palavras, você me deixa até emocionada. O meu olho tá cheio de lágrima. Sou muito grata de todo o meu coração pelo carinho. Obrigada mesmo pelas palavras, pela oportunidade de estar aqui. Foi muito gostoso também a forma como você guiou a entrevista e eu relembrar desde o comecinho da minha história. Eu tenho realmente muita gratidão pelo mundo Miss e por tudo que ele trouxe pra minha vida, principalmente as pessoas. Vocês que estão aqui assistindo também, obrigada pelo carinho. Eu sempre falo que vocês são muito especiais pra mim. E obrigada por esse título, né, de Miss Brasil Forever. Isso é muito especial pra mim. Tá certo. Deixa uma mensagem final pra todos os nossos seguidores aqui na live. Olha, gente, obrigada por terem acompanhado. Mais uma vez, vocês são muito especiais. Obrigada pelo carinho que eu recebo diariamente. Vocês também são minha motivação, além da minha família. Eu pego muita energia do carinho que vocês mandam pra mim sempre. Sou muito, 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 muito grata. Acho que não tenho nem palavras pra expressar. Foi lindo. Tá certo. E eu quero desde já agradecer a participação de todos os seguidores e convidar que na quinta-feira eu vou entrevistar o Mister Sem Censura 2020, Alex de Oliveira. Nosso querido Alex será o próximo entrevistado na quinta-feira aqui. E desde já, boa noite a todos vocês. Júlia, um beijão pra você, minha rainha. Seu certificado chega já já aí pra você, de Miss Brasil Forever. e foi um encanto muito grande. Daqui a pouco a live está salva aqui no Instagram e também daqui a pouco ainda hoje eu vou colocar no canal Miss Brasil Forever no YouTube. Tá certo? Um beijão pra você, um abraço aí na sua família, tudo de bom. Boa noite a todos. Obrigado.